Ah, Sr. Barriga, que bom encontrá-lo. Acho que veio cobrar o aluguel, não? Não me diga que tenho dinheiro. Bom, eu bem que tinha. Mas eu tive que gastar pra comprar uns vidros que foram quebrados por alguém que eu não quero dizer quem é. Acho que tem bochechas de bulldog velho. Sr. Barriga, vai deixar que xinguem o senhor assim? Ele xingou foi você, Kiko. O Sr. Barriga não tem bochechas de bulldog velho. Obrigado, Charles. São de bulldog gordo. E além disso, o Sr. Barriga, o que tem de gordo, tem de bondoso. Ora, Charles. Portanto, ele é bonissississississississimu. E além disso... Carlos, basta! Mas é que o senhor... Figa! 120 Pratas. E quem é que te perguntou? Certeza? Bom, está feio. Eu fico com o bilhete. Verdade? Claro que sim, Chave. Hoje você, amanhã eu. Obrigada. De nada, Chaves. Até amanhã. Olha, Sra. Madruga, e eu cento e vinte pau do bilhete? Fico devendo. Eu fiz por você, faça por mim. Até amanhã, Chaves. Vergonhice, se eu vou comprar tudo, eu que vou fazer o churro, o senhor ganha mais do que ele. Ah, porque eu, para vendê-los, vou ter que usar todo o dom da minha palavra e o meu poder de persuasão? Pois o senhor vai persuadir a sua avó, sem vergonha. E a senhora vai plantar batatas. O que foi que o senhor disse? E ela escapuliu. Sem vergonha. Vamos, tesouro. Não se pode fazer negócios com a jantália. Vai plantar batatas. Sim, mãezinha. Batalha, batalha. Canalha, canalha. Cintalha, cintalha.